Algumas pessoas pensam assim, depois do diagnóstico eu não vou poder fazer mais nada. Mas o nosso convidado de hoje é a prova que isso não é verdade. Ele, através do exercício físico, se tornou o primeiro brasileiro com esclerose múltipla a completar uma ultramaratona. Hoje a gente recebe um convidado especial para mostrar a importância do exercício físico para você que tem esclerose múltipla. Oi, Neto! É muito boa! Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui com a gente. Para contar a sua história e falar sobre a importância do exercício físico, já que você é uma referência nisso. Eu gosto muito de seguir, ver os seus feitos. Estava até olhando dentro do seu Insta. Todos os cadeadinhos abertos, você vai contar mais disso. Mas para quem ainda não conhece, o Neto, como eu disse lá no comecinho, ele é o primeiro brasileiro com EM a completar uma ultramaratona, gente. E ele vai contar o que é uma ultramaratona, porque não é qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que faz uma ultramaratona. Maratona já não é fácil, uma ultra é pior ainda, mais difícil ainda. É, realmente. Então, seja muito bem-vindo, é um prazerzaço receber você aqui. E se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, doutora. Eu estou feliz, hoje eu estou feliz mesmo, de coração. Porque eu também te acompanho, né? Tudo que vale para ajudar as pessoas, né? Independente da doença ou enfermidade que a pessoa tenha, eu acho que nos gratifica, né? E o que eu tenho visto, né? De outras pessoas lá, a Michelle que me incomodou também, semana passada, fazer uma live. E o seu trabalho também, isso nos engrandece ainda mais, né? Porque o propósito nosso é estar ajudando, né? E as pessoas aí que estão assistindo, com certeza vão gostar dessa live. Quando se fala isso, né? Qualidade de vida, foi o que eu procurei quando eu fui diagnosticado, né? Eu fui diagnosticado, para quem não sabe, no final de 2010. Para todo mundo aqui, eu sempre falo, na nível inteiro, né? Ter um diagnóstico de uma doença, principalmente quando a gente descobre que é uma doença que, para mim, era desconhecida e em saber que não tinha cura, a gente fica todo a todo lado, né? Do início, sai dos eixos, né? E tudo, né, doutora? As circunstâncias nos levam a isso, porque a gente pensa que vai ficar desamparado, que não vai fazer mais nada e foi o que ocorreu comigo. Eu tive um estudo, onde fui para o hospital e lá foi suspeita a labirintite, o primeiro, depois estresse, o segundo. O terceiro foi suspeita como se fosse AVC, mas Deus colocou lá um neurologista que pediu os exames. E eu já saí de lá encaminhado para Salvador, porque ele já colocou lá, né, suspeita de escronose múltipla. E lá eu passei por dois especialistas, onde confirmaram a escronose múltipla. Então, você teve a sorte de ser um pouco... Você teve alguns surtos, mas quando foi, o diagnóstico foi um pouco mais rápido, né? Sim, sim. Inclusive, eu até estava aqui, né, brincando de uma forma assim, porque eu estou sozinho hoje, né? Minha esposa estava trabalhando, era enfermeira, e eu estou com meu filho de seis anos. Então, para mim, hoje foi uma maratona esse final de tarde, porque eu tive que colocá-lo para dormir. E o mesmo ocorreu, né, essa corrida quanto tempo, né? Porque quando eu soube que não tinha cura, mas tinha tratamento, e o médico falou assim, ó, vou passar a medicação e você vai dar a entrada. Aí eu já estou facilitando aqui para você as guias, né? E assim, o tempo é chegar a medicação para você começar. E qual foi a nossa maratona? É uma coisa aqui que eu passo para as pessoas também. Eu sei que tem o trâmite de esperar, mas a gente correu atrás. O que a gente fez? A gente entrou em contato com, por exemplo, aqui vem para a Dias de Lemos. Então, a gente buscou, vem cá, e sai da onde? Não, sai da CESAB em São Magovo. Sai de São Magovo. A gente entrou em contato lá, né, com a repartição. Se havia possibilidade de eu já começar a medicação, porque o trâmite aqui leva três meses. E o que que ocorreu? Eu comecei, em um mês e meio, eu já estava fazendo uso da medicação. Porque eu fui a Salvador, né, e já comecei, apliquei lá a primeira, né, que eu comecei com beta interferon, e estou até hoje. Eu estou até hoje, né, a gente pergunta assim, mas tem que ter tanta coisa moderna, tem tanta coisa, assim, oral, já tem uma vez ao mês, a cada seis meses. Ou seja, tem um leque de opções, mas o meu negro falou o seguinte, né, o time que está ganhando não se mexe, né, tem as opções, mas por você já ter uma performance boa. Aí ele falou alguns benefícios das outras e também os contras. Você está bem, então, não é que eu estou impondo, mas se você, a gente está ressaltando, você está em tudo estabilizado, se você tiver alguma anomalia, alguma coisa, a gente pode ver aí a possibilidade de mudar. E eu, doutor, eu aceitei a proposta dele, estou até hoje, as furadinhas, mas independente disso, né, a medicação que cada um esteja tomando, procure usar da forma correta, não deixe de realizar, só um parênteses aqui, né, gente, todo ser humano, eu não sou diferente, eu não sou super-herói, não sou nada, mas tem aqueles momentos de baixa, de alta estimativa, minha mãe entrou agora, né, obrigado mãe, alta e baixa. E já ocorreu um momento de eu achar assim, ah, eu estou bem, não vou usar mais nada, não quero mais usar a medicação, ou seja, não é por aí. A gente tem que seguir, né, todo o protocolo. Eu agradeço muito a Deus por ter me colocado, né, primeiro, minha família, que me apoia, a parte médica, né, o neurologista, que me identificou, e aí eu vou para a fisioterapia. A fisioterapia, para mim, é um coração, assim, ó, inclusive minha mãe fisioterapeuta é coração, porque eu digo que foi uma peça, é um quebra-cabeça e uma engrenagem. E a peça se montou quando entrou aí a fisioterapia também, né, também, porque aí a gente vai falar algumas coisas, né, a fisioterapia que me auxiliou, junto com a medicação, a recuperar os movimentos. Porque o médico, quando eu fui lá, até ia nascer a live, eu me apaçorei muito, né, eu chorei muito, porque passa uma retrospectiva de todo talma que você teve naquele momento, né. Eu até brinquei com o Neu e alguns médicos que eu conheço, né, tu, você é uma peça muito importante para a gente. Porque no início, doutora, eu fiquei assim, eu fui me recuperando, né, com a fisioterapia eu fui recuperando o movimento, porém eu ficava na minha. E quando eu voltei a ter o condicionamento de poder trabalhar, né, poder andar normalmente, os médicos, não, você tem que passar isso para frente, porque as pessoas têm que se conhecer também, de uma forma que não tem cura, mas tem tratamento, tem alternativas que você pode estar buscando, se não recuperar os 100%, mas tente, tente, né, porque o pouquinho que você conseguir, porque eu não conseguia comer, né, me alimentar sozinho, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia andar, eu ficava na parede, segurando, porque a dupla visão deixa você todo desantiado, né, então... Eu não consegui perceber. Para quem não viu aí o meu Instagram, lá no passadinho, tem esse olho esquerdo, a bolinha só fazia subir e descer, paralisou, só fazia subir e descer, e essa do lado direito veio pro canto, eu parecia um ET, né, um ET, então isso aí foi muito importante. A minha equipe, que eu falo, é a equipe que me ajudou a recuperar, acho que eu tô falando demais, né. Não, tranquilo, você tá contando sua história e essa parte mais importante, né, pra vir depois as pessoas entenderem quem é você, por onde você passou, e coisas muito interessantes que você falou, uma em relação à sua medicação, então a gente sabe que hoje em dia tem medicações de mais auto-eficácia, todo mundo, e os médicos também pedem, né, pra gente focar nessa medicação, mas saber que realmente você ainda tá na beta-interferona, quer aquele remédio que tinha 10 anos atrás, quando você foi diagnosticado, é muito importante a gente saber disso. Então, o que fica, assim, de mensagem é, gente, independente de quanto tempo você tem esclerose múltipla, da medicação que você tenha, se você tem força de vontade, e busca, e quer melhorar, esse é o primeiro passo. O neto falou muito bem isso, eu fui atrás, eu corri atrás, ele não ficou lá, ah, mas por que eu, ele até ficou alguns dias tristes, como ele disse, mas ele não ficou, ele falou, não, o remédio demorava 3 meses, eu fiz, ele vinha 1 mês e meio, eu fui atrás, eu batalhei, eu fui, fiz exercício, trabalhei, não conseguia me alimentar, minha visão, explicou tudo isso pra vocês. E ele continua tomando essa medicação que a gente chama, né, de média eficácia, né, de média baixa eficácia. E olha como ele tá. E aí, o que eu queria perguntar pra você, neto, é o seguinte, concordo que é o Cleber, o Cleber falou que o neto é um exemplo pra todos nós, eu concordo muito. O que eu quero perguntar pra você é se antes do seu diagnóstico você já corria, se você já curtia correr ou não, como que era antes? Estar caseiro, não fazia nada. Sedentário total. Sedentário, porque era ele, ele me expuso apenas, né, então, meu foco era trabalhar, voltar pra casa, então, não tinha, achava que não tinha tempo pra nada. Eu, só pra vocês terem a ideia, eu faço setor de viagens, né, sou representante comercial, então, eu viajo em torno de 3 mil quilômetros por mês. E achava que não tinha tempo pra fazer atividade física, não fazia nada. Então, como a doutora falou, eu fui em busca, não só da medicação, e quando o médico me disse assim, ó, eu não tenho como te dizer se você vai recuperar a visão, se você vai voltar a andar, mas eu vou aqui, né, te orientar pra você seguir alguns protocolos. E eu fui. E o que que eu fiz? Não só a fisioterapia, né, como era professora da faculdade, ela me colocou, pra ser, eu vou falar, ela é que eu fui o cobaia dos alunos dela. Eu fazia a fisioterapia na faculdade, e fazia particular, e eu lembrei hoje, uma coisa, eu tinha aquele pesinho de um quilo, de 500 gramas, em um quilo. Que hoje a gente pode pegar uma garrafa de água, né, aí depende da dificuldade de cada um, qual é o movimento que tem mais dificuldade. Como eu tinha do lado esquerdo, eu me exercitava, né, sozinho. Depois que eu saía da fisioterapia, eu não vou continuar. Tinha aquelas paradas de descanso, mas eu fazia, procurava, né, eu ia em busca de me ajudar, dessa forma. Porque eu digo a vocês, teve gente que falou pra mim, da mesma forma que as pessoas apoiam, mas surge também as pessoas, ó, você não se preocupe, você vai ficar acamado, mas não vai ficar desamparado, a gente vai estar aqui pra te apoiar, beleza. você pode se aposentar, você vai ter benefício de desconto. Não, tudo bem, eu sei que tem esses benefícios, mas eu não quero isso, eu quero voltar, andar, independente se eu vou voltar 100%, 30%, 90%, eu falei ao médico, doutor, se eu tiver 1%, eu vou buscar 1%, se eu tiver 0% de chance de andar, eu vou buscar esse, sair do 0%, mas eu não vou ficar aqui esperando, eu fui, né, e deu certo. E isso é muito legal de você falar, porque uma das perguntas que eu mais respondo é, mas dá pra melhorar a sequela? Eu falo, depende de muitos fatores, depende se você vai fazer algo, se você vai procurar ajuda, se você vai se empenhar, vai depender do seu próprio corpo, cada corpo é um, que com cada pessoa se readapta para o remédio, cada corpo vai reagir ao exercício e a todo o tratamento de uma forma diferente, mas ao neto aí de prova viva, de que eu falo não é mentira, que as pessoas conseguem se recuperar. Ah, graças a Deus. Que é possível viver bem sim, tendo esclerose múltipla, e tem mais de 10 anos, e toma a medicação, de, vou falar de média eficácia, média baixa eficácia, não tá tomando o Natalizumab, não tá tomando o Acrebo, de olho ele aí, correndo super bem, super saudável, então não dá pra ocupar só a medicação, não dá pra ocupar a vida, ó, até os osados, é pôr a mão na massa, batalhar, mudar a vida de vida, né, neto? Ele contou, ele era sedentário antes e agora... Meu amigo Tom entrou, ele é de Vitória, ele tá morando de Vitória da Quista, é uma pessoa também que me apoia, e eu digo a vocês, que nada é por acaso, né, eu não pedi, né, pra ter a doença, mas também eu não coloco a culpa, eu digo que tudo tem um propósito, se eu tô aqui hoje, né, não sei se foi coisa de Deus, né, eu tenho, meu propósito hoje é de tentar ajudar, então, as pessoas que estão assistindo aqui, ah, mas ele já é, agora, corredor, ultramaratonista, eu sei, gente, mas não é isso que a gente quer falar, a gente quer falar assim, que você tente, né, cada pessoa, adotando com o outro, cada pessoa, o organismo reage de uma forma, a gente não sabe, se aquelas que estão, sem poder andar hoje, vai, voltar a andar, mais, sabe uma coisa, coloca na sua cabeça, poxa, é, tem pessoas que já conseguiram, por que eu não vou tentar, por que eu não vou deixar de acreditar, que eu posso tentar, por que a gente não pode dizer assim, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não vou fazer, ah, vixe, correr, não é bacana, eu nunca imaginei, ó, eu nunca imaginei, passar de 10 quilômetros, eu, eu, eu vi as pessoas aí, fazendo atividades, físicas, mas eu, eu nunca, quando eu assisti, depois que eu comecei, né, que a história da, da minha atividade física, é interessante, é, porque, eu não comecei, né, logo, ah, o médico, disse que eu tenho que fazer atividade física, e eu comecei a fazer, eu levei 4 anos, gente, 4 anos, para aceitar atividade física, minha vida, e hoje, vocês estão aqui, vendo, que, como é importante, hoje, eu encontrei, eu estava no consultório, e encontrei um senhor, acho que ele estava com 76 anos, ele disse, gente, começando com essa pessoa, eu cheguei assim, do nada, gente, quando eu estou estressado, quando eu estou, assim, de mau humor, ou quando eu estou, assim, de baixo astral, eu vou caminhar, eu vou fazer atividade física, que melhora o meu humor, melhora a minha autoestima, e é isso que a gente quer passar para vocês, não posso andar, você vai fazer, o que você pode, tem muita coisa, tem a internet, que, às vezes, vai sair coisas, que colocam a gente para baixo, mas tem coisas também, na internet, que a gente pode aproveitar, é o que eu digo, eu não sei falar em live, eu falo do meu jeito, às vezes, de misturar, você está falando muito, muita forma, assim, de direita, não, não é o que a pessoa, tem que fazer, é o que a pessoa tem, e para isso, tem um leque de alternativas, hoje, que você pode buscar, para, dosar, porque, eu estou falando, e o que você vai fazer, você vai, pegar aquelas coisas, isso aqui, eu posso pegar de neto, isso aqui, eu posso pegar de huerto, de carina, e de outras pessoas, para você, agregar, a sua vida, e ter uma melhor qualidade de vida, o que a gente quer, o que eles disseram, até, até me dizer, que eu ia viver, até 60 anos, me disseram, eu, gente, é mesmo, eles já sabem, até a previsão de vida, aí, a gente já pesquisou, e, e você vai ter, uma, tanto tempo de vida, é um rapaz, eu vou, eu vou dizer isso, não é que eu ia dizer a fim de Deus, mas, eu quero viver, até onde eu puder, tendo qualidade de vida, e o que a gente está aqui fazendo, é buscar, né, informações, que agregam a nossa vida, para termos qualidade de vida, e a gente, viva bem, e viesça bem, porque eu quero estar lá, né, fazendo o meu trotezinho, 70, se Deus quiser, 80, e aí vai. Isso é muito importante, Neto, muito, porque, as pessoas, né, até comecei a live falando isso, elas, depois do diagnóstico, acreditam que a vida parou, que o mundo acabou, e eu sei que tem a fase de luta, eu sei que é difícil entender, e cair a ficha e falar, meu Deus, e agora, né, eu sei que é difícil, mas, depende de você, né, você mesmo, para mudar essa história, né, muitos profissionais, colegas, médicos, vão falar que, ah, é melhor você se poupar, é melhor você não fazer isso, eu não sei se a sua equipe falou isso, mas, vários pacientes, Deus, e pessoas que eu converso, falam, a própria equipe falou, para não fazer, e aí eu falo que, eu acabo sendo fisioterapeuta, que, com os parafusamentos, e falo, você tem vontade de correr, a gente vai treinar, até você correr, a gente vai se estimular, para fazer isso, a gente vai buscar o seu sonho, qual é o seu sonho, o que você quer fazer, talvez você não consiga correr, uma ultramaratona, que nem o Neto, mas, talvez, que nem o Gustavo, que eu conversei em maio, ele vai, para correr a São Silvestre, de cadeira, com os amigos ajudando, e ele combina comigo, que os últimos 100 metros, ele ia fazer caminhando, então, esses tem várias possibilidades, dentro da sua possibilidade, você pode conquistar, os sonhos que você tem, né, e eu acho que isso é o mais importante, e um ponto importante, que você falou também, que é em relação ao exercício, né, você falou que estava triste, você caminha, né, e até um seguidor meu, mandou uma pesquisa, que estava falando sobre, e a gente já conhecia dados do tipo, mas era uma pesquisa mais recente, falando sobre a importância do exercício físico, né, para doenças, por exemplo, como Alzheimer e Parkinson, que ela diminui a perda cognitiva, dessas duas doenças, e o mesmo serve para a esclerose múltipla, então, o que o exercício faz, né, para você, que tem EM, então, ele vai ajudar, além de você ganhar força, além de você, ter mais qualidade de vida, você vai se sentir, como o Neto falou, mais alegre, que libera, neurotransmissores, que vão ajudar, você, a ficar mais alegre, a ficar mais calmo, além disso, ele também vai ajudar na parte cognitiva, que a gente sabe, que a EM afeta, então, atenção, memória, aprendizagem, e tem um fator muito importante, o maior medo de toda a EM é a famosa progressão da esclerose, não é, Neto? Isso, inclusive, aí, está a Michele, que é o namorado dela, que é a EM progressiva, né, e isso, isso, às vezes a gente leva a mensagem, para as pessoas, para ajudar, e também que recebe, nos fortalece, e foi uma experiência muito, eu acho emocionante para mim, porque, poxa, os dois tem, porque ela é um casal, né, Michele, que eu fiz a live, está até aqui também, e o, espero que seja um esposo, mas que é isso, tem a progressiva, e ela agora tem postado, tem ajudado outras pessoas, até porque a gente foca muito a remitente e a recorrente, mas eu vi, né, que até a progressiva, né, independente da esclerose que seja, ele está lá, fazendo o exercício dele, praticando, repito, do jeito que ele pode, né, exato, tem gente sem mais facilidade, tem gente com mais dificuldade, então, você vai fazendo do seu jeito, a mesma coisa, eu me identifiquei na corrida, mas, tem, eu tenho uma amiga do nosso grupo de exato, que faz dança, faz pilates, faz natação, o Alan, que fez uma live comigo, faz natação, a Alice, anda bem, então, é, atividade física, é boa, é, mas você vai procurar, a que se adeque, a você, né, não quer dizer que eu vou ter, ah, o Neto, recuperou o movimento, ele faz corrida, eu vou me virar, vou correr 10 quilômetros hoje, amanhã eu faço, não é assim, você vai, procurar fazer, o que você, ah, não sei fazer nada, sabe, 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 porque, independente que seja, tem que ter, é, semana, eu esqueci o nome da atividade física, é, mas, é a arte mais especial, de defesa, ela até falou, K, K, Amanda, eu esqueci o nome da atividade física, isso, eu nem imaginava, mas, atividade física, eu já, procuro, isso, eu não decoro o nome, eu sou, eu sou fraco, para, decoro o nome, agora, para correr, então, uma dica para você, que, ah, não sei fazer atividade física, tenho preguiça, separa a roupa, deixe pertinho, ah, que hora eu vou fazer, um horário, que você, achar melhor, eu costumo fazer, de manhã cedo, porque, meu filho está dormindo, minha esposa ainda está descansando também, então, quando, eu chego, eles estão acordando, então, não atrapalho, né, vou andar da carruagem do dia, aí, para mim, é mais prazeroso, às vezes, às tarde, quando eu chego, eu quero dar atenção para o meu filho, então, eu equilibro, né, meu dia, eu adequo, minha, a minha rotina, para que eu possa ter, né, o exercício, meu trabalho, e minha família, desse jeito, ah, e o som, minhas corridas, né, principalmente, corrida longa, o som prejudica, eu judia, assim, mas aí, eu procuro correr nos locais, né, onde tem som, ah, se não tiver som, para correr de longa distância, nesse percurso, eu, às vezes, caminho, porque, eu fiz a primeira corrida, a convite de um amigo, né, porque minha esposa entrou no grupo de corrida, depois de quatro anos, que o médico pegava lá, e perguntava, tá fazendo alguma coisa? Eu vou fazer. Então, a história, né, que marcou para a gente, foi ela, que não fazia também atividade física, entrou nesse grupo de corrida, para me estipular, e eu ainda enrolava, ganhamos um kit, de corrida, e eu fiz os primeiros cinco quilômetros, gostei, aí, foi dez, aí, depois doze, aí, quem faz doze, faz treze, quem faz treze, faz treze, e eu fui ganhando, né, essa, essa vontade, de querer me desafiar, porque eu, eu não queria me competir, assim, ah, fulano não faz, eu, eu vou chegar e ficar melhorando, não é isso, eu queria, não, eu posso, ah, será que eu sei fazer 21? eu não cheguei, fui fazer 21, eu fui, de forma, gradativa, escalonada, fazendo aos pouquinhos, repito novamente, aquele mini hábito, que a gente faz todo dia, eu vou caminhar, hoje, cinco minutos, ótimo, começa a caminhar, cinco minutos, depois de duas semanas, depois me diga, cinco minutos, para mim, é pouco hoje, ah, não consigo caminhar, pegue o, ah, eu estou na cadeira de roda, estou com dificuldade no levantar do braço, pega algum objeto, que aí, aí tem os profissionais, né, está aí a doutora, que pode orientar, que vai te auxiliar, a fazer algum trabalho, que vai fortalecer a sua musculatura, então, eu fui, me aperfeiçoando, nas quilometragens, aí, entrou um conjunto, entrou, o professor de educação física, que me auxilia, para evitar lesões, e também, eu faço um check-up anual, cada um dia, tem um aridóxido, tem um nutricionista, e eu também, mudei meu hábito alimentar, tenho dez anos, que eu não bebo refrigerante, açúcar, eu não chego, só se tiver no bolo, alguma coisa, os alimentos, que já tem açúcar, mas para eu pegar açúcar, botar, esse negócio, não faz falta, você, é um conjunto, também, corpo e mente, não anda, não apoiação não, não apoiação não, a mente, tem que estar, em equilíbrio, para te auxiliar, no meu caso, porque uma pessoa, me perguntou, mas como é que você faz, essa distância longa, você não tem combigamento, você não tem fadiga, aí eu disse, eu tinha, mas, com o desenvolver, da minha atividade, isso aí foi diminuindo, e eu consegui, equilibrar, e botei, os sintomas para baixo, então, foi isso que me ajudou, e o, o meu desafio, foi realizar, a maratona, aí eu fiz uma maratona, três no ano, e no ano seguido, eu fiz o desafio do Rio, que foi 21 no dia, e 42 no outro, aí logo em seguida, eu fiz a ultramaratona, aí você perguntou, o que é a ultramaratona, ultramaratona, é, uma quilometragem que passa, 50 quilômetros, a gente fala assim, acima de 42, mais, é, 43, mais, um, nas provas, acima de 50 quilômetros, você é o bichão mesmo, hein, doido, essa prova que eu fiz, né, tinha montanha, então, era muito, íngme, locais de estesírio, subida, depois aí, sob a alimentação, não sei se a doutora tem alguma coisa, para acrescentar, mas a gente pode estar, mais um pouquinho, bem, mas aí, o que que eu fiz, eu realizei, né, e a gente foi pesquisar, umas pessoas disseram, neto, eu não sei, ninguém que tinha feito, ultramaratona, coisa esperosa, a gente foi, aí, tudo em contato com a, a BEM, com a entidade, né, paraolímpica, todas as associações, também, a Bairro de Rio, e aí, foi constatado, entramos em rede social, para verificar, depois disso, né, eu, já realizei, outras provas, de 135 quilômetros, 180, 235, e estou, com desafio, ainda que eu vou falar no final, aí, quero saber esse desafio, mas, só, a, continuando a falar, só sobre o exercício, é muito legal, que o Nath contou para a gente, mas, só para a gente continuar falando, que ele acabou falando do Kleber, que tem a progressiva, o exercício físico, ele vai ajudar também, a controlar a progressão, então, quando a pessoa faz o exercício, a gente tem um efeito, um protetor no cérebro, que vai segurar, a progressão da EM, então, o exercício tem muitos fatores, e o Nath citou vários, que ele passou por aí, né, e ele é o primeiro gatilho, para você mudar, seus hábitos de vida, né, o exercício é um dos pilares, e aí, o Nath falou também, ah, e a fadiga diminuiu, tudo vai melhorar, você vai perceber a mudança, total, do seu corpo, da sua doença, dos seus sintomas, quando você começa a fazer, parece meio impossível, quando a gente fala, fazer exercício físico, vai melhorar a fadiga, vai melhorar todo o resto, mas o pior é que melhora, né, uma resposta que eu recebo muito, quando eu falo, tem que fazer exercício, eu falo assim, ah, eu não levanto nem o braço, como que eu vou fazer exercício? Eu falo, tem sempre uma opção, tem sempre um jeito, né, e você tem que procurar profissionais, especializados, para te ajudar a mim, e aí, respondendo a pergunta do Jackson, que ele perguntou, sobre os cuidados alimentares, é, Jackson, eu não sou núcleo, eu sou físio, né, então, eu posso falar bem por cima, sobre isso, mas, tudo que for industrializado, alimento muito gorduroso, alimento com muita, muito conservante, tudo que for pacotinho, sabe, você compra pacotinho pronto, pacotinho de lasanha, pacotinho de pizza, salgadinho, pão, tudo que for muito pacote, faz mal, vai fazer com que você fique mais inflamado, vai fazer com que você sinta pior, se você tem os seus sintomas, uma sem intestino, vai funcionar pior, enfim, quanto mais comida de verdade, você come, então, buscar comer mais legumes, mais frutas, você mesmo, fazer sua comida, isso vai fazer com que o seu corpo melhore, açúcares, que nem o Neto falou, também, são, são alimentos que vão prejudicar o seu corpo, né, então, tanto na atividade física, quanto nos sintomas da E, quanto em todo o conjunto, então, procurar a alimentação mais saudável possível, né, com menos gordura, menos industrializado, e a dica de ouro é procurar uma nuca, que ela vai conseguir te orientar, e te passar certinho na sua dieta, muito melhor do que eu, como fiz, eu posso te orientar exercício. Verdade, inclusive, só, aí, agregando mais ainda, melhora a função cardiovascular, a atividade física, eu perdi, eu estava com 80, na época, verano, 34, eu perdi, ó, sua roupa aí, você vai perder tudo, e aí, eu perdi, 7, 8 quilos, acho que foi 8, ou foi 9, aí, a E já estou hoje, hoje, aí eu fui para 74, hoje eu estou com 75, 76, mais de massa, né, eu tenho massa, massa magra, que a gente chama, eu, é, sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não, que eu estou vendo, não. Eu procurei, né, fazer isso de, tá buscando, né, uma, uma, uma equipe, porque, a gente sabe, se a gente deixar, para a gente fazer tudo, a gente, ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, às vezes pode, dar errado, então, quando eu procurei, orientação, orientação de profissionais, é por isso que está aqui, a doutora, que pode estar auxiliando, a vocês também, e eu, eu digo o seguinte, que, independente, né, ah, eu gosto de comer, não é restrição, até a pizza, a doutrina, não, você pode comer a pizza, mas, ela, ela, a quantidade, é por isso que você tem que procurar, porque, vai fazer a variação, seu peso, sua altura, tudo isso, é, tem que ser, visto, que é importante. E analisando, sim. Então, você já me contou, como surgiram as corridas, já contou todas as suas corridas, aí, né, estou curioso, para saber no final, qual, qual que vai ser a novidade, por aí, e você contou também, que o gatilho, para você começar a atividade física, foi sua própria esposa, te levando, né, para o, para a atividade, levando para o exercício, né, e, e aí, vem minha pergunta, vem minha fala sobre isso, né, que, às vezes, as pessoas querem, que caia, não que caia do céu, que caia do céu, né, a melhora, e, e, às vezes, a própria família, restringe você, de fazer isso, né, de procurar alguma coisa, procurar uma atividade, procurar um exercício, eles entram naquela, naquela vibe que você falou, no começo, tipo, mas para que, você não precisa disso, ah, conta comigo, caso você não consiga mais andar, né, então, eu achei muito legal, a atitude da sua esposa, de te levar, para assim, não, você vem fazer, você vai comigo, vamos lá correr, vamos começar nos fofinhos, né, e eu queria saber do pessoal que está aqui, quanto a família também apoia vocês nesse ponto, de fazer atividade física, quanto a família de vocês, marido, esposa, namorada, enfim, te incentiva isso, que já teve até caso, aqui na balance com a gente, que a pessoa, comecei a fazer física com a gente, e a própria família boicotou, falou assim, não, você não vai fazer, volta, fica onde você está, porque você não vai conseguir, e assim, gente, não dá, inclusive, tem um amigo, do nosso grupo, que ele é de Salvador, e a família estava proibindo ele realizar, e aí, se eu estiver errado, você me correta, mas eu identifiquei que, às vezes, a família não está bem esclarecida sobre a escravoza múltipla, porque quando a pessoa tem, não só familiares, mas amigos, que compreendem um pouquinho o assunto, é por isso que hoje o meu trabalho é isso, hoje mesmo está distribuindo conflitos nas clínicas, o pessoal que eu recebi, o professor Fredo, sobre alguns tipos de sintomas, porque quando a pessoa tem um esclarecimento sobre o assunto, isso vai estar ajudando, e quando não tem, aí reprime, diz, ah, você está se prejudicando ainda mais, como é que você tem a doença, e quer fazer uma coisa que você não está fazendo, você está doido? Então, é dessa forma, eu fui trabalhando com ele, e disse, ó, tenha paciência, calma, no momento eles vão entender, hoje, ele já faz, ele não está correndo, mas faz musculação, a família apoia, porque procuraram entender aquele lado que estava precisando dele, aquele conjunto, como eu falei, atividade física, medicação, alimentação, isso é muito válido, para que a gente possa ter, longa vida, qualidade de vida, viver bem, é isso mesmo, e a família é grande parte disso, e, às vezes, a família não entende você, você vai falar, e fala assim, ah, tá, estão falando abobrinha, né, você está, você está só me enrolando, isso é preguiça sua, você está de frescura, mas manda, manda, manda essa live, para que você, alguém falou que quiser, a família, a Rita, a Rita Logo, Logo, não, Logo Gonçalves, eu sou muito ruim de ler esses nomes, do avó Torzinho, e, por exemplo, se sua família não, não te apoia, manda essa live, manda conteúdo, fala, oh, presta atenção, assiste, aqui, porque, às vezes, sabe que, santo de casa não faz milagre, né, então, às vezes, você falando, ela não vai ouvir, mas, ela ouvindo um profissional, ouvindo uma pessoa de fora, talvez, mude, e te ajude muito, e, aí, também, encarar, eu sei que é difícil, mas, encarar, é assim, não, a decisão é minha, né, ser maior, ser vacinado, eu tenho tudo isso, eu também posso optar, é minha vida, né, já porque eu tenho uma doença, que isso vai, vai afetar, né, vai dificultar. Ah, uma coisa que eu acho que é importante, às vezes, a pessoa pensa assim, poxa, né, está correndo essas longas distâncias, né, inclusive tem um Raimundo aí, Raimundo, é um amigo da cidade, que está morando na cidade vizinha, que ele é corredor também, e, me ajudou muito também, no início, no início, assim, eu falo das ultras, né, ultramaratona, a gente tem que ter esse apoio, de quem já corre, então, aí já me perguntam, vem cá, mas você corre sem parar, por exemplo, 135 quilômetros, não, gente, tem, a gente tem o, o ponto, a gente chama ponto de apoio, né, a gente corre, por exemplo, eu corro 30 quilômetros, bebo água, a cada 2 quilômetros, tem que estar bem hidratado, e, a cada 30 quilômetros, eu faço um estilo pit top, uma granola, uma parte cereal, uma parte amendoim, tem todo o conjunto, meu amigo Jacob, aí, de São Paulo, também, a primeira live, também, ele participou comigo, ele é, ele, tá aí, ele não tem esclerose, mas apoia, ele é juiz de basquete, tem nada a ver com a novos esportes, mas é um amigo, então, eu faço, né, um programa, e é tudo planejado, é, a cada 30 quilômetros, eu faço um pit stop, às vezes, no quilômetro 60, eu deito, onde tiver algum local, eu deito pra, eu deito pra, descansar a coluna, não é nem as pernas, é a coluna mesmo, porque você, correndo em pé, né, é, é, aquele impacto, então, você relaxa, eu descanso, eu descanso, eu descanso 3, 5 minutos, e depois sigo, aí tem, os carros de apoio, né, o carro de apoio, eu, 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 o carro de apoio, que eles liberam, tem água de coco, é, bastante, fácil diminuir, mas, principalmente, a hidratação, é fundamental, porque, se não, você quebra, a gente fala que quebra, desidrata, então, não, você precisa de água, mas quando ele tá, no sofrimento, né, que correr durante muito tempo, é um sofrimento do seu próprio corpo, né, se eu, eu era muito relaxado, minha esposa me cobrava muito, você tava vendo, um pouco de água em casa, eu notei que teve uma maratona, né, a primeira e a segunda, eu senti, né, eu senti, porque eu não me hidratava direito, hoje não, hoje eu me hidrato, faço um trabalho, é, disso, né, com a nutricionista, mas, é, teve o, a prova de 180 quilômetros, que eu me resionei, porque já também me perguntaram, ah, se você não teve nada, você, quando corre, não sente formigamento, não, formigamento, como eu falei, né, no início eu sentia, teve a pessoa que me perguntou, no início eu sentia mais, com o decorrer da atividade foi diminuindo, mas me resionei, porque foi naquela época da, quando tava começando a pandemia, e proibiu a, a utilização de, a, a exploração, né, nas academias, eu fiquei sem treinar três meses, então, fui fazer a prova, eu, me resionei de joelho, mas fiz os últimos 130 quilômetros, os últimos 30 quilômetros, é, adando, mas não deixei de realizar, porque eu tinha a gordurinha de tempo, consegui, chorando, mas, terminei, tem até, assim, no meu Instagram, tem um vídeo, acho que da chegada, até na, na, na beira da praia, pessoal, batendo palma, aplaudindo, mas, foi, desafiador, e o desafiador, não quer dizer que, ah, eu vou fazer coisa, mirabolante, volta a repetir, você não precisa fazer coisa, extraordinária, mirabolante, faça o seu pouquinho, aquele peijãozinho com arroz, mas, eu não fico parado, pelo amor de Deus, eu não tô aqui, né, pra impor, pra falar nada, né, a doutora também, mas, faça o seu pouquinho, é, regularmente, como a gente diz, tá aí, mas eu tô aqui pra puxar a orelha assim, né, tipo assim, você tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício, ai, 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 quem não faz? Mas, é, e o desafiar é uma coisa que eu uso muito, então, durante as minhas terapias, eu vivo desafiando meus pacientes, eu sempre vou colocar um exercício mais difícil, algo que eu sei que ele vai conseguir, ou ele vai tentar fazer, mas, se ele conseguir, vai ser muito prazeroso, vai ser muito gratificante conseguir fazer, porque se você faz sempre a mesma coisa, sempre aquele exercício água com açúcar, aquele sub-exercício, como eu quero dizer, que é um exercício tão fraco, tão fraco, tão fraco, que não vai fazer diferença pra você, não adianta você fazer, tem que fazer um exercício, forte o suficiente pra você, o que é forte pra mim, é diferente do que é forte pro Neto, que é diferente do que é forte pra Silvia, pro Jacob, pra Salete, pra Ju, enfim, tudo que, o exercício que você fazer, vai ser pra você, a intensidade é pra você, mas isso vai fazer diferença na sua vida, e esse, e essa intensidade não é tanta, veio o Neto contando, ele falou que ele começou correndo de 5 quilômetros, acho que menos de 5, depois 5, e aí foi aumentando até ficar cento e tantos quilômetros aí que ele já fez. É verdade. Então, essa importância de você ir subindo gradativamente a intensidade do seu exercício, seu foco no exercício é fundamental, e é importantíssimo, e sim, é a hora de levantar o bumbum da cadeira, não agora, mas a partir de amanhã, e realmente fazer, né, o exercício, ele, eu falei pra aquele meu paciente, pra aquele seguidor que me mandou um estudo falando do Alzheimer, eu falei, o exercício físico é o remédio do futuro, no futuro, se você quer prevenir sua doença, não é só tomar uma novalgina pra tirar dor, é você ter uma prática constante de exercício físico, exercício tira a dor, exercício melhora a bexiga, exercício diminui a fadiga, exercício diminui a espacidade, melhora a sua marcha, melhora o seu equilíbrio, te deixa mais feliz, te deixa menos depressivo, diminui a sua ansiedade, e eu posso ficar aqui horas e horas fazendo uma lista enorme dos benefícios de você fazer exercício, né, e não tem desculpa, não tô falando eu que não tenho esclerose múltipla aqui falando pra vocês, você tem uma prova viva aqui comigo, aqui junto comigo, falando dos benefícios que ele teve na vida dele, e não é porque ele era corredor antes, não, ele era, ele acabou de falar que ele era sedentário, ele não fazia atividade física, ele não vê importância antes do diagnóstico, e isso é muito importante, e isso é um fato que a gente tem que se atentar, e o exercício físico é um dos pilares que eu uso com os meus pacientes, dentro do tratamento da estilerose múltipla, e também da fadiga. Neto, o Instagram tá me boicotando, e eu tenho exatamente uma hora de live, eu tô olhando aqui o tempo, pra gente não cair do nada, que nem acontece em algumas lives, e aí, eu queria que você, se perguntar uma coisa, se você, tivesse um poder, de falar pra todos os EMs, todas as pessoas que têm esclerose múltipla do mundo, se agora, no estalar de dedos, todas as pessoas com esclerose múltipla pudessem te ouvir, do mundo, que mensagem você daria, deixaria pra ela? Ó, tá mais fácil aí o correr, viu? Mas, mas, é, eu digo uma coisa pra vocês, é muito importante, que você acredite em você, porque, nós estamos aqui, a gente tá falando, mas, tenha certeza, nós, eu acho que eu, a doutora, nós amamos você, né, é por isso que a gente tá fazendo, é, tirando um pouquinho, né, doando um pouquinho do nosso tempo, pra estar compartilhando, nossa, minha experiência, no caso, né, mas, você, com certeza, fazendo o, o, o seu, melhor, com certeza, vai ter resultado, se não for agora, futuro, então, procure fazer, a cada dia, o seu melhor, ter um pouquinho, às vezes, se você disser difícil, pode ser, peça a Deus, né, muita, se dedique, mas, faça, o seu melhor, e, com certeza, aí, os cruzinhos virão, eu, sou um pouquinho aí, do meu exemplo, né, eu, eu quero correr, Vila do Durã, só pra finalizar, e o meu próximo desafio, como eu já corri, 235, eu quero correr, de Vitória da Conquista, até Eleus, 280 quilômetros, tô me preparando mentalmente, então, novembro, eu vou fazer, novembro, eu vou fazer agora, dia 28, a Maratona de Goiânia, fui convidado, né, pessoal lá, a Maratona de Movimento, mas, eu tô me preparando, pra, esse desafio, 280 quilômetros, então, só voltando, faça o seu melhor, a cada dia, tô ansiosa, pra te acompanhar, nessa sua missão, você é de um lugar, muito lindo, que eu gosto muito, fala assim, meu coração, é meio baiano, junto, eu amo essa região de Ilhéus, de Trancoso, todo esse ful da Bahia, aí, 2020, estive lá, tá aí, bora botar, a esclerose múltipla, pra correr, né, é isso, tá escrito? Isso, isso, tá aí, e é isso aí, bota a esclerose múltipla, pra correr, põe exercício físico, na sua vida, que vai fazer a diferença, eu não tô falando aqui, de uma boca pra fora, eu não tô falando aqui, eu tô falando aqui, de coração, e o Neto também, que é a chance, que você tem, pra mudar a sua vida, né, se você continuar, indo, se eu tá, quietinho, deitado, e eu falo que é meio pesado, a gente fala isso, mas assim, a vida do Neto, vai continuar, ele vai correr, os 280 quilômetros dele, eu vou continuar aqui, fazendo as minhas lives, a nossa vida, a minha e a dele, não vão mudar em nada, a gente vai ficar muito feliz, por você, se você começar, mas se você não, se você começar, é a chance de você, mudar a sua vida, se você não começar, vai ficar tudo como está, então é uma decisão, que você tem que tomar, pode falar, só concluindo, quem, quem não começou, fala que é muito difícil, e eu sei, compreendo, mas as pessoas, que já me acompanham, que começaram a fazer, e aí tem prova, e tem Antônio, tem o Rafael aqui, tem o Alex, e outros, quem começa, não quer parar, isso aí tem a certeza, e eu tenho mais qualidade de vida, hoje, com a doença, do que antes, que eu não tinha. É isso aí, então, aí, mais um, mais um, é Emero Néstor, nosso ultramaratonista, que vai correr, 190 quilômetros, falando para vocês, que assim, é possível viver bem, tendo clerose múltipla, e fazendo exercício aqui, Neto, ai, eu adorei, eu quero agradecer, de coração, essa participação, sua história inspiradora, não só para quem tem, clerose múltipla, mas para todo mundo, para mim, eu aprendi demais, 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 demais com você, e é uma inspiração, para mim também, como um exemplo de vida, obrigada de coração, depois eu vou me chamar, para ti, ah, adorei, porque eu quero, vou usar com maior orgulho, tem as cores, tem as cores para escolher, mas a gente vai vendo, fechado, combinado, a gente se fala, para a gente combinar, quem ainda não segue o Neto, segue lá, para vocês verem, a rotina dele, que é incrível, também, quem ainda me segue, segue aqui, que eu falo bastante, sobre clerose múltipla, exercício, fisioterapia, autocuidado, tudo que vai fazer, com que você viva, bem, tendo clerose múltipla, e bora botar, essa clerose múltipla, para correr, né Neto? Com certeza, e todo mundo, que esteve aqui, com a gente, ou vai assistir o replay, eu quero, agradecer, de coração, por ter ficado, esse tempo, ter se inspirado, e que você, possa de coração, começar, a fazer exercício físico, e transformar, a sua vida, Neto, obrigada, uma ótima noite, para você, uma ótima noite, para todo mundo, que esteve aqui, com a gente, a gente se vê, amanhã, amanhã, tem live, lá no YouTube, vou falar, sobre a importância, como exercício físico, ajuda na fadiga, então, fiquem espertos, que às seis horas, vai ter uma live incrível, lá no YouTube, gente, beijo grande, Neto, obrigada de coração, bom descanso, uma ótima noite, e a gente se vê, amanhã, tchau, 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 tchau,